Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, o que veio na caixa, ventiladorzinho da Mundo, olha, veio a grade aqui, a grade de trás, veio a hélice, eu não vou tirar porque depois eu vou montar direitinho, tá? Aqui veio a grade da frente, é Maxi Power 40, acho que é V40, é Maxi Power V40, Maxi Power V40, depois eu vou montar direitinho, olha, olhando assim a qualidade parece que está boa, olhando assim a primeira impressão pelo menos a qualidade parece que está boa, tá? Então veio a grade, grade da frente, grade de trás e a hélice, isso é o que precisa ter na caixa aí quando você receber, tá? Agora veio também a base, ó, a base, importantíssimo, tá? Pezinhos de borracha, precisa vir, ó, são quatro pezinhos de borracha, tá? Ó, quatro pezinhos de borracha, parece ter boa qualidade sim, ó, tá? Essa base aí parece que está com boa qualidade, sim. Aqui, aqui a gente tem, ó, deixa eu apertar aqui que está solto, aqui a gente tem o motor, aqui a gente tem o motor, ó, motor, ó lá, as bobinas dele lá, ó, enroladas, tá? É 140 watts, ó, ah, é V40B, ó, ah, tá, eu não sei se vai conseguir ler, ó, é V40B, V40B, então, aí ela está, é 140 watts, não sei se está dando para filmar, mas é isso, então, esse é o que veio na caixa, tá? E vamos ver, mais para frente aí eu vou fazer testes com ele, vou montar direitinho, aí, vamos ver como é que ele, como é que ele vai sair, né? Bom, é isso, amigos, eu espero que o vídeo seja útil, dêem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço, dêem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores, ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês, é isso aí, amigos, e até mais!